Difusora. Agilidade e credibilidade na informação. Em protesto contra a falta de dinheiro, Santa Casas de todo o país pararam neste dia 19. Hospitais e instituições mobilizados pela Confederação das Santa Casas e Hospitais Filantrópicos. A ACMB protestam contra a situação, diante do endividamento e do subfinanciamento do Sistema Único de Saúde. Desde 2020, a situação vem piorando, visto que as dívidas aumentaram com a chegada da pandemia do Covid-19. O aporte de R$ 2 bilhões emergenciais anunciados pelo governo federal não se efetivou. E, por fim, com o projeto de lei que institui o piso salarial da enfermagem, que caso seja aprovado terá um impacto de R$ 6,3 bilhões, valor que pode estabelecer definitivamente a falência dessas instituições. A Santa Casa de Orofino fechou as portas do pronto-socorro neste dia 19 como gesto simbólico. As cirurgias e atendimentos continuam normalmente.